Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos novamente, terceira live do dia, terceira e última live, Fabrício Lima, grande especialista referência na área de dados, grande profissional e colega também, eu brinco que para encontrar o Fabrício tem que ser fora, tem que ser lá em Seattle, tem que ser no Summit, na Microsoft, porque aqui é muito difícil, é muito concorrido, e até mesmo porque o Brasil também é enorme, esse é um evento que está trazendo aí colegas de outras regiões, de outros estados e até de outros países também. Pessoal, só rapidamente apresentando, então, para quem está chegando agora, essa é a quinta edição Descomplicando o Azure, a gente brinca que é tudo ao vivo, então a gente faz um tempo real, não tem edição, não tem produção, então é legal, quando às vezes você dá um bug, um problema, ou a gente coloca uma dúvida e a gente vai interagindo à medida do possível. Simula um pouquinho do dia a dia, né, dos profissionais e acaba criando uma energia bacana, tá? Seguindo com o nosso roteiro, então, a nossa apresentação agora do Fabrício, ele vai falar sobre bancos de dados, um grande especialista, como eu falei, vai seguir, vocês fiquem à vontade, né, realmente a intenção desse evento de ser ao vivo é para que os participantes interajam, perguntem, né, e tenham um aproveitamento bacana, tá? Lembrando que na sexta-feira a gente vai ter sorteio, então já temos aí o parceiro grande apoiador Acúmulos, né, mandou alguns kits para a gente, né, estamos verificando, ainda tem algumas surpresas acontecendo, né, se outros parceiros vão mandar alguma coisa também, mas a gente vai divulgando à medida do possível. Lembrando que no nosso site, olha lá, é sempre a referência da programação oficial, então se você perdeu algum vídeo, é só voltar lá depois com calma, tá vendo? A gente tem os links lá todos gravados, tudo certinho para que você tenha uma referência. Então, é a nossa base. A gente vai anunciar depois a programação de amanhã, vai aparecer os plays aqui também, tá? Se vocês não se inscreverem, então ainda existe a oportunidade, né, desce um pouquinho a barra de rolar e vai lá, faça o seu cadastro para que você concorra aos brindos de sorteio, para que você receba os e-mails diários aí com atualização da programação. Então, o nosso formato foi a forma que a gente encontrou de anunciar e de manter todo mundo atualizado sobre esse grande evento, tá ok? Bom, agora já vou chavear aqui, falei do sorteio, falei da brincadeira toda, né? Para deixar a galera... Mas é só sexta-feira, tem muito conteúdo até lá, a gente tem que estar presente, né? Tem que entender um pouquinho da energia, né? E, claro, nada mais justo aí do que o Fabrício Lima para fechar a noite falando muita coisa legal aí sobre tecnologia moderna. Fabrício, seja bem-vindo. Fala, pessoal, tudo certo? Tudo certo aí, Rubens? Tudo bem, o áudio está muito legal, já dando boas-vindas e fazendo teste aqui também de áudio. Posso já compartilhar a sua tela? Pode sim. Beleza, então já vamos colocar aqui para que a gente não perca tempo, né? Então, pessoal, vou ficar acompanhando no backstage aqui, né? Como de tradução, fiquem à vontade de interagir com o Fabrício, ok? Fabrício, seja bem-vindo novamente e é com vocês. Show de bola. Salve, salve, galera. Muito boa noite. Estou aqui diretamente de Vitória, no Espírito Santo, para estar aí contribuindo um pouco com esse grande evento, que vai durar aí por duas semanas. Não perco aí até o final. E eu vou falar um pouco aqui sobre o Management Insys, que é uma das formas de você usar o SQL Server aí no Azure. Beleza? Meu nome é Fabrício Lima, sou o CEO da PowerTune, a gente trabalha com consultoria em banco de dados, SQL Server, Power BI e bases aí no Azure, obviamente. E não tenho PowerPoint na minha palestra, vocês já estão vendo aí um Management Studio aberto, então a gente só vai ficar aqui, vai dar um pulinho para o portal da Azure e essa vai ser aí a nossa palestra em PowerPoint, beleza? Então meus dados estão aqui, meus canais de comunicação, para vocês me acharem, e eu vou compartilhar no final um link para vocês terem todos esses scripts aqui que a gente vai falar. Tá ok? Dúvidas? Vamos mandando ali no chat, que eu estou no outro monitor aqui, eu de vez em quando olho para o lado aqui e eu consigo ver aí as perguntas. Show? Então vamos lá, galera. Então nós vamos falar de um negócio chamado Managing Instance, um nome meio maluco, meio tal, meio chique, o que é isso, Fabrício? Parece caro só pelo nome e tal. Para quem nunca ouviu falar e está aí na palestra pela primeira vez, nunca ouviu falar sobre isso, nunca ouviu um post meu, o que é o Managing Instance? Rapidinho, galera. Só para a gente pegar todos os públicos aqui. Então, SQL Server, banco de dados da Microsoft, tem aí milhares e milhares de empresas, então você tem um banco de dados na sua empresa, aí num data center, numa salinha, está lá, ar-condicionado, o seu SQL Server está ali. Você quer migrar isso para o Azure, que você não quer tomar conta de data center mais, de ar-condicionado, de rede, disso, daquilo. Quais são as formas de você levar o seu SQL Server para o Azure? Três formas. A primeira, que é o que o pessoal mais usa para fazer essa migração, para tentar ter o menor impacto, o menor número de mudança possível, todo mundo tem aquele receiozinho na hora de migrar, normal, mas é uma máquina virtual. Você tem uma máquina virtual na sua empresa, uma máquina virtual no Azure, para você, como DBA, não muda nada. Se o SQL Server funciona aqui na sua empresa, também vai funcionar numa VM no Azure, bonitinho, do jeito que você faz hoje. Você só vai levar backup, usuário, job, igualzinho a migração de SQL Server, nada muda para você como DBA, é tudo igual. Então, sua aplicação não tem nenhum tipo de problema de compatibilidade, nada disso. Aí a Microsoft fez o quê? Lançou um cara chamado Azure SQL DB. Então, você tem lá um serviço de bases de dados no Azure. Então, você entra lá no portal do Azure, depois a gente pode abrir aqui o portal, e lá você consegue pedir uma base. Microsoft, cara, um servidor grande, é muita coisa para mim, eu não sei mexer no Windows, eu não quero tomar conta de backup, eu só quero uma basezinha baratinha ali para eu usar no meu sistema aqui. A Microsoft entrega isso. Tem base, a menor base lá, com 5 DTU, é 20 reais. Então, o cara da padaria lá, que tem um sistema minúsculo, consegue ter uma base no Azure. Olha que legal, o SQL Server no Azure. Sensacional. Então, você tem essa possibilidade. Só que, Fabrício, e o meu SQL Server lá do meu dataset da minha empresa, vai funcionar nesse Azure, nessa base? Ele vai funcionar, mas o Azure tem essa migração para uma base, você simplesmente vai pegar uma das suas bases e levar ela para o Azure. E se você tiver várias bases no mesmo servidor, essa migração vai ter que ter mudanças, vai ter que ter realocações, a escrita de código, mudar a maneira como você faz. Por quê? Porque esse cara simplesmente é uma base. Então, aqui você não tem envio de e-mail do SQL Server, você não tem jobs, aquele monte de jobs que você tem aí, rodando, processando coisas na sua base. Esse cara aqui não tem, fácil, você vai ter que reescrever lá via Azure. Você não tem LinkedIn Server, você não consegue dar um join direto entre duas bases, igual você faz aqui, você tem que criar algo parecido com LinkedIn Serverzinhos aqui, mas você tem que adaptar a sua aplicação. Não é simplesmente pegar todas as suas bases e plugar aqui que vai funcionar. Por isso, muitas empresas que têm aí os códigos de 30 anos escritos, o cara fala, nossa, vou migrar para a base como serviço, vai dar muito trabalho, vou ter que reescrever meu sistema, vou ter que reescrever minha aplicação. Não, dá muito trabalho. Deixa eu ir para a VM. Então, a galera vai para a VM, porque não quer pensar em reescrever nada aqui. Os novos sistemas, a galera deve aí, que está vendo tudo do mais novo, esses já estão caindo direto aqui como serviço. Agora, os sistemas legados, para migrar para a Azure, tem muita aí, o pessoal dá um bloqueio para migrar para essa base, porque tem que fazer uns reajustes, simplesmente pegar a sua instância e jogar lá que vai funcionar. Aí a galera faz o quê? Migra para a VM. Aí a Microsoft falou, meu, eu quero que esses caras usam serviço, eu não quero que o cara se preocupe com Windows, com backup, eu quero dar todos os benefícios aí que esse cara dá, não se preocupar com o backup, não se preocupar com Windows, handsware, criptografar seus dados lá, seus arquivos nas pastas. Não quero que o meu cliente precise ficar migrando a SQL Server. Aqui, no SQLDB, você nunca mais precisa migrar a SQL Server na sua vida. Acabou aqueles projetos de migração, de ficar três semanas homologando, gerar uma planilha gigante de passo a passo, perder um final de semana migrando. A Microsoft vai atualizando esse cara, automaticamente você nem percebe. Então, o SQL 2019, 2022, 25, já vai nascendo ali, eles já vão colocando features novas ali, sem que você tenha que fazer todo um projeto de migração. Então, a Microsoft queria dar esse benefício para o cliente, mas queria evitar que o cliente fizesse todas essas mil alterações aqui, que ele tinha que fazer para vir para o SQLDB. Então, para evitar de jogar ele na VM, o que ela criou? Um cara chamado Managed Instance. Estão vendo? Que é a terceira forma aí de você migrar para o Azure. Simplesmente aqui, você vai pegar a sua instância, vai fazer um backup, vai restaurar todas as suas bases aqui, vai pegar seus logins, vai levar para cá, vai pegar seus jobs, vai levar para cá. Por quê? Porque esse cara aqui tem e-mail, tem e-mail, tem job, tem login, tem LinkedIn server. Acabou com todas essas limitações que esse cara aqui não tinha, e sua aplicação usava. Então, você não precisa reescrever mais código que faz join entre duas bases, código que manda o e-mail direto para alguma coisa, os 200 jobs que você tinha lá no seu SQL Server. Tudo vai funcionar aqui. E você vai ter esse benefício de não ter que mudar a sua aplicação, e também no Managed Instance, ele é um serviço, igual o SQLDB. Você não tem um Windows aqui, então você não precisa se preocupar com backup, você não precisa migrar SQL Server mais, a mesma coisa que esse cara aqui faz. Conseguiram pegar aí um basiquinho da diferença desses três caras? Então, VM é o fácil, tudo igual, você já trabalha com VM há mil anos aí na sua empresa. Ah, Fabrício, Azure, eu quero uma base como serviço, é o Azure SQL Database. É uma basezinha só, você vai lá, me dá uma base, Microsoft, me dá uma base, Microsoft, me dá uma base. A comunicação entre elas não é igual, igual você tem na sua instância aí hoje. Então, não manda e-mail, tem um monte de limitação. E esse cara é aí a junção dos dois mundos, beleza? Te entrega um serviço e sem as limitações que o outro tinha, sem as diferenças que o outro tinha com relação ao seu ambiente na sua empresa hoje. Show? Legal, Fabrício. Isso, no desenho é interessante, mas e na prática? Aqui eu já tenho aqui no meu Medimento Studio, eu vou dar um zoom, não se preocupem, três conexões. Então, eu tenho os três tipos de SQL aqui, nessas três conexõezinhas que vocês estão vendo aqui. Então, esse cara aqui do meio é como se fosse a minha VM, o SQL normal, instalado, tem a ISO lá, você dá dois cliques e vai instalando até o final. Esse cara aqui de baixo, SQL ME, é o Managed Instance, e esse cara aqui de cima é o Azure Base de Dados, Azure SQL DB, sozinho. Só a basezinha, fui lá e criei tudo isso lá no portal. Como é que eu crio no portal, Fabrício? Isso tem vídeos lá no meu blog, que ao longo da demo, eu deixo os links aqui para vocês. Então, para evitar esse tempozinho de beabar, de olhar lá no portal, tem um vídeo meu que mostra isso, você vai lá e assiste depois, a gente ganha tempo aí nos 35 minutos de palestra que a gente tem. Beleza? Então, para otimizar, vou fazer um pane aqui no nosso tempo e vou pular essa parte. Beleza. Reparem, esse daqui é um SQL Server. como AVM, como físico normal, que você tem tudo, tem o agent aí, tem um monte de paixinha, tem todas as suas bases aqui. Beleza? Esse é o meu notebook. Mas, por exemplo, esse é a AVM da sua empresa, um servidor físico. Legal. E aí, qual que seria a nova forma aí que a Microsoft criou anos atrás? Cara, você vai lá e contrata uma base. Quando você contrata uma base no Azure, você se conecta nela via Management Studio, normal. Você vai se conectar nessa base assim. Eu logo na minha instância do SQL Server local aqui da minha máquina, que é como se fosse a minha VM. Para eu logar no Azure, você lá no portal, nos vídeos lá tem isso, você simplesmente vai escolher o seu endereço do seu servidor do Azure e vai se conectar igualzinho que você fazia. O firewall desse cara está liberado para o meu IP conectar lá e vou dar um connect aqui e vou conseguir acessar. E aí, reparem a diferença, galera. Olhem esses dois caras aqui. SQL Server normal, que você viu aí a vida inteira, VM físico e Azure como serviço. Uma basezinha de dados no Azure. está faltando alguma coisa em cima? Olha aqui, eu tenho a minha base. Cadê o agent? Não existe. Cadê esse cara aqui do LinkedIn Server? Não existe. Olha, tem uma pastinha de always on. Não existe. Então, essas limitações. Não tem o carinha do database e-mail. Também não existe. Legal? Conseguem ver? Show. Beleza. Então, como eu falei, para uma empresa migrar para cá, tinha que fazer um monte de coisa. Reescrever um monte de coisa. Aí o cara acabava migrando para cá. Aí a Microsoft falou, opa, espera aí, espera aí. Vamos lá. Vou te dar uma nova oportunidade, usuário, para você migrar para cá sem ter muito trabalho de mudar tudo aí na sua aplicação. Quero que você migue para cá como serviço. Tirar várias preocupações da sua cabeça. Aí nasceu o Managing Instas. E eu vou comparar para vocês aqui o Managing Instas com o SQL normal. Olhem aqui agora. Esse é o Managing Instas conectado via Management Studio. Está aqui. Esse é o meu SQL normal. Databases. Está aqui databases. Logins. Olha como você tem moral de fazer tudo. É uma instância. É sua. E a gente funciona. Você tem aqui o Integration Service. Não. Você tem a replicação. Você tem o LinkedIn Server. Database e-mail. Está aqui. Funciona. Olha. Então a gente consegue usar. Pegar sua instância e jogar para esse cara. Sem muito trabalho. O que não funciona aqui, Fabrício? Vou falar uma coisa que não funciona. E foi até um impeditivo para um cliente nosso não migrar para serviços. Você concorda que aqui eu não tenho o Windows? Não existe um Windows no Managing Instas. Você não precisa se preocupar com o hotfix de segurança do Windows. Se um hacker vai invadir seu Windows e criptografar todos os seus arquivos SQL. Essa preocupação está pagando a Microsoft aí para cuidar disso para você. Se você não tem o Windows, aquele comandinho que muitos sistemas por aí gostam de rodar e os DBAs odeiam. Qual comando é esse? XPCMD Shell. Tem um bilhão de sistema por aí que os programadores lá no passado, espero que hoje não mais, enfiaram esses comandos para pegar arquivo de uma pasta para outra, integrar arquivo daqui e ali, ler uma pasta, criar uma pasta. Isso o cara faz via procedura dentro do sistema dele. Ou seja, se o seu sistema tem XPCMD Shell, faz acesso à pasta no seu servidor de SQL Server lá, tem uma pastinha lá no C2 pontos para ele brincar. Cara, esse cara você não vai ter aqui. Isso não funciona como serviço, porque você não tem acesso ao sistema operacional. Você não consegue trabalhar com coisas do sistema operacional. Legal? A Microsoft que cuida disso. Você está contratando uma instância de SQL Server, coisa de DBA. O cara quer fazer integração de arquivo de um lado para o outro do banco? Você consegue escrever código que vai resolver esse mesmo problema. Mas um sistema de um cliente, sistema grande, inclusive, tinha isso, um bilhão de coisas dentro do sistema e não conseguia migrar para serviço por causa disso. Teve que ir para a VM. Viram que legal? Então, está ali, ó. Diferenças aqui do SQL normal, management incis e cycle database. Os três. Viram? Então, além, não só no desenhozinho, no rabisco que eu fiz, consegui mostrar aí no Management Studio, na prática, como é que isso aparece aí para vocês. Talvez vocês nunca tiveram a oportunidade de se conectar nesses caras. Se não tiveram, a gente vai resolver isso hoje também. Beleza? Show. Então, vamos lá. Vamos brincar dentro do Management Instance. Então, aqui na minha demo. Está desconectado. Vou conectar. Meu Management Studio. É, vamos lá. Vou fazer uma conexão aqui. Já logou. Ele logou no SQLDB. Deixa eu só conectar no Management Studio. Eu estou conectado com o usuário Valeu Fabrício, que vocês vão ver no final para que vai ser esse usuário. Beleza? Agora eu estou conectado na instância certa. SQL MI, Management Instance. Show. Beleza? Está aqui. Aí, o que eu fiz? Eu listei algumas coisas. Não vou parar dentro de todas elas. Vou lá para o final, que é a parte do final que é mais legal. Mas está aqui para vocês brincarem depois. Criei uma database chamada Tim Fabrício Lima. Criei outra chamada Tim Fabiana Morim. As duas bases estão aqui. Não preciso nem dar zoom. No SQLDB, você não conseguiria fazer isso daqui. Dá um joy entre essas duas bases. Aqui, você também não vai conseguir com esse usuário de vocês. mas com o meu usuário admin, moda foca, com permissão total, a gente vai conseguir. Se eu lembrar a senha dele, a gente vai conseguir. Foi. Então, agora eu peguei o usuário sysadmin. Aquele usuário ali é um usuário que eu criei para vocês. No final, eu vou passar. Ele é só read only. Se não, sempre... Vocês iam ter muito acesso aqui no meu ambiente. Está aqui. Fiz um joy entre duas bases no management instance. Management instance, management instance. Isso funciona. No SQLDB, não funciona. Então, tem aqui um link explicando isso aqui em detalhes. Consigo mandar e-mail no management instance? Consigo. Está aqui também um link para vocês verem como é que configura isso. Consigo criar um profile aqui? Consegue. O profile funciona no management instance. Você vem em tools, profile. Quem vive aí sem um profile? Ah, Fabrício, tem que usar Extended Events. Também vai funcionar. Mas se o profile funciona, que é aquele cara lá abandonado, que todo mundo vai matar, o outro também vai funcionar. Então, está aqui o profile, startando ele. Quero logar o que está rodando aí no management instance. Será que funciona? Está lá, galera. Acabou de pegar aqui. Management instance, profile. Então, o profile funciona. Show? Legal, Fabrício. E job? Consigo criar job? Consegue. Esse daqui é o seu job? Você vai dar um new job aqui e vai criar um job normalmente. E vai funcionar. Também tem um linkzinho aqui para vocês. Consigo criar LinkedIn Server? Consegue. Também tem outro link aqui para vocês. New LinkedIn Server. Tem aqui falando o que você tem que fazer. Tem que liberar a porta aqui e ali. Está aqui. Então, tem links aqui para vocês verem. Tudo isso funciona. Para ganhar tempo, eu pulei tudo. E vamos falar um pouquinho sobre alta disponibilidade. Para falar de alta disponibilidade, eu vou dar um pulo lá no portal do management instance. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui até agora. Tem uma pergunta do Diego Clemente. Plano de manutenção também não tem? Boa pergunta. Eu acho que não tem por causa dos acessos lá que ele tem que fazer. Mas backup você não precisa fazer mais. Então, você não precisa de plano de manutenção para backup. Rebuild índice, update estatística, check DB. Jobzinho lá na SQL. Mais sucesso ainda do que plano de manutenção. Então, isso não é um problema para a gente. Backup full diferencial. Esquece, Diego. A Microsoft te dá um backup point in time igual lá no Azure como serviço. Você quer restaurar. Você vai lá no portal. Você vai conseguir restaurar. Você tem aqui também. Tem uma DMV que você consegue ver os backups que ele está fazendo para você. Então, Microsoft toma conta do seu backup. Quando você for restaurar, ele vai ter que estar lá. Então, você está pagando ela para isso. Show. Ela acha que pool é um pool single database e com limitações você tem mencionado entre single database e management instances. Ela acha que pool, Pablo, nada mais é do que você contratou uma base lá no SQL DB. Ah, eu quero mais de uma base no SQL DB. Ah, eu não quero pagar 100 DTU para cada base dessa. Eu quero pagar 300 para economizar aí 200. Então, você vai lá e cria lá um elástico pool de 300 e a base compartilha lá o DTU. Isso não tem nada a ver com o management instance. Lá no management instance é uma instância. Então, você criou lá o management instance. Eu vou lá no portal agora, inclusive. Criou o management instance com 4 core, 8 core. Você pode botar 200 bases aqui. Se a sua performance aguentar, vai funcionar, entendeu? Beleza? Vai falando aí que o que eu falo aqui chega 20 segundos depois para vocês aí no chat. Então, se tiver mais dúvida, fala aí que eu respondo depois. Vamos dar um pulo no portal? Deixa eu ver se eu vou abrir a janela certa. Está aqui. Antes de falar de alta disponibilidade, quero mostrar um negócio para vocês. Como é que eu crio o management instance? Management instance. Vai aparecer aqui, Azura, SQL, management instance. Create. Aí você vai, subscription, blá, blá, blá. Isso tudo tem lá no vídeo, lá no meu canal, no meu blog. Eu quero vir para essa parte aqui. Tamanho do management instance. Então, vamos clicar aqui em configuração. Aqui você escala isso. Vai até 80 V cores. Depois disso, tem um rapid scale saindo aí. Não sei se já está disponível para usar, mas isso aqui já dá bastante corzinho aí para você trabalhar na sua empresa. Mas eu quero falar desses caras aqui. Você tem dois tipos. General Purpose e Business Critical. Então, qual que é a diferença de um para o outro? Os dois vai até 80 V core. Esse cara aqui tem menos storage. Esse cara aqui tem mais storage. Esse storage aqui é um pouco mais rápido. Esse storage aqui é um pouco mais rápido. Mas a sua decisão de sair daqui para vir para cá provavelmente vai se dever ao fato de que quando você cria um management instance do tipo Business Critical, você ganha. Não ganha porque você está pagando. Você recebe uma base de dados read-only para você apontar todas as bombas aí do BI, todas as bombas dos relatórios do sistema, todos os dev que entram em produção para conferir coisa. Tudo para essa réplica read-only, para eles se explodirem lá e não atrapalhar a sua produção. Olha que legal. Sério? Sério. Fabrício, isso é um always on? Sim, isso é um always on. Caramba, Fabrício. Eu consigo criar um always on dando um clique, um apply aí no portal da Azure? É isso mesmo? É isso mesmo. Acabou aquele projeto de mil, quatro semanas de levantar tudo, configurar isso, configurar aquilo, fazer uma planilha, fazer aquela virada no final de semana, testar, chavear para um lado, chavear para o outro. Aqui, como serviço, a Microsoft faz isso tudo para você. Então, você vai clicar. Você está, criou sua instância aqui como General Purpose, clicou em Business Critical, deu um apply, ele vai ficar processando algumas horas lá por trás. Sua instância continua funcionando normalmente. No final, tem um file over. Igual o file over de cluster, igual o file over de qualquer ambiente. Até na sua base, no Azure, tem file over. Todo momento. Todo momento, não. Pelo menos uma vez por mês, vai ter um file over para atualização de patch. E você sente só uma piscada aí de mudar de uma instância para outra. Por trás dos panos, a Microsoft roda lá um milhão de comandos PowerShell para criar isso tudo aí para você e te disponibilizar esse cara. Legal a ideia? Viram a diferença de um para o outro? Além disso daqui, a sua decisão, ah, eu quero super, fecha. Ah, não, só fecha, está bom para mim. Sua decisão vai ser, eu quero read only. Eu venho para cá. Não quero, provavelmente você vai ficar aqui. Porque o preço aumenta. Claro, você está recebendo outro servidor com a mesma potência lá para você sapecar query nele. Então, você tem que pagar por isso. Nada de graça. Show? Entendido? Então, isso aqui que eu queria mostrar no portal para você. Quando você cria um management instance, você tem que tomar essa decisão de qual tipo, qual a quantidade de cor e qual o storage aí que você vai querer. Legal. Então, por que eu vim aqui falar desse business critical? Porque o meu management instance, da nossa demo aqui, ele é business critical. Oh, caramba, Fabrício, está milionário, hein? Graças ao MVP, graças ao... Obrigado, Glauter, obrigado, Microsoft. Temos créditos para estar fazendo, montando esse tipo de cenário para estar vindo aqui e fazendo essa palestra aí de graça aí para vocês, para ensinar e passar conhecimento, para vocês saberem que isso existe e poder indicar para a sua empresa, agora ou no futuro. Show? Então, está aqui, business critical. Caramba, Fabrício, quer dizer que você tem um read only? Cadê? Qual que é o caminho do read only? Vamos ensinar como é que você vai acessar o read only daqui a pouquinho. Então, vamos lá. E... Beleza. Então, eu tenho aqui uma base de dados chamada não delete dados do coleguinha. E olha que interessante. Vou rodar uma query aqui, ó. Aquelas DMVs que a gente tem aí no nosso SQL Server, aqui tem um monte de DMV também. Então, você vai se... Quando você logar no management instance, você pode digitar no Google management instance. Vou passar uns links no final. Vai ter um monte de DMV para você sair futucando e entender o que muda, o que tem diferente de um para o outro. Bem legal. Quando eu vejo aqui as instâncias dessa minha base de dados, olha que interessante, galera. Eu falei que a Microsoft dá uma instância de read only. Mas reparem aqui, ó. Quantas réplicas eu tenho aqui? Tenho quatro. Caramba, quatro? Quatro. Por quê? Imagina se eu tivesse só duas. Uma morreu, queimou o HD. Por baixo do management instance tem um servidor lá. A Microsoft ia deixar você com uma máquina só, correndo risco de morrer também e sua aplicação parar. Ah, morreu uma, uma vira primária, outra vira secundária e a Microsoft já vai correndo para adicionar outra lá para você. Então, você tem quatro réplicas. Está aqui o ID de todas elas. Uma é a primária, todas sincronizadas aqui. Bem legal. Show? Olha que interessante. Legal. Aí, aqui eu criei uma tabela chamada teste management instance. E tem aqui um monte de dado. Acho que eu já inseri. Já tem aqui uma tabela cheia de dado. Deixa eu dar uma limpada nela. Truncate table. Funciona? Truncate? Funciona. Está aí, ó. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou abrir uma conexão simulando o seu sistema e inserindo. Loop infinito aqui, fazendo insert em uma tabela. Boa. Agora eu vou simular a query da galera do BI. Sabe como é a query da galera do BI, né? É só scan, pegar a tabela inteira, carregar lá para o BI, para o integration service. BI não manda a query devagar, não. E eu vou abrir mais uma simulando os devs. Os devs têm uma participação muito especial nos nossos bancos de dados. Está aqui. Aquelas queries pesadas lá do Entity Framework, que vem com conversão de nvarchar, que não usa índice, que faz scan. Está aqui também, simulando elas. E a Ruiz Active? A Ruiz Active funciona? Funciona. Temos aqui, ó, no nosso Meridian Insys, duas... Eu tenho dez minutos só de palestra. Vamos lá. Duas queries fazendo select e uma fazendo insert. Caramba. Como é que está isso? Pelo portal você consegue ver performance do seu Meridian Insys, mas aqui a gente vai no código por enquanto. Olha, tem uma DMV que me mostra que eu estou torrando aí CPU. Estou usando lá o percentual de CPU, que era zero, passou para 49%. Legal? Estou consumindo do meu servidor, rodando aqui todos esses loops. Beleza. Aí, Fabrício, você falou que você tem um cara aí chamado Business Critical, que você consegue acessar uma réplica secundária. Falei. como que eu me conecto na réplica secundária? No seu Management Studio, você vai ter que colocar esse cara aqui como um parâmetro lá na sua conexão. Então, está aqui. Então, está aqui. Aplicate Intent, Read Only. A gente vai aqui. Vou abrir um outro Management Studio. No Management Insys, você vem aqui em Options. Você está aqui no login. Vem em Options. Parâmetros adicionais. Já está até aqui, ó. Application Intent igual a Read Only. Vou dar um conectar. Tudo dando certo. Estamos conectados na nossa instância Read Only do Management Instance. Legal, Fabrício. Ok. Só acredito vendo. Como é que você me prova que você está conectado no Read Only? Tem aqui, ó. Esse selectzinho. que vai te falar. Olha, você está numa instância Read Write e tem essas... Essa query aqui é do Azure. Você tem essas três queries aqui rodando no seu ambiente. Vamos rodar esse mesmo cara lá no Read Only. Meu usuário não tem permissão. Deixa eu ver qual usuário que eu loguei. Usulguei com o usuário Fabrício. Deixa eu logar na base aqui. Eu acho que dentro da base eu criei. Foi. Esse usuário aqui é um usuário que eu vou dar acesso para vocês. Então, vocês vão conseguir fazer. Eu estou logado com esse usuário. Valeu, Fabrício. Vocês vão conseguir fazer isso aqui que eu estou fazendo. Rodar esse comando e ver a Ruiz Active, ó. Dentro da base, não delete dados do coleguinha. Então, está aqui, ó. Não tem nada rodando em Torundione. Provei. Legal, Fabrício. Você não mentiu para mim, hein? Funciona. Legal. Agora, vamos lá. Pegar os nossos dados do dev. Vou parar aqui na produção. Vou levar o Read Only. Vou pegar, parar aqui na produção e levar a galera do BI para o Read Only. O BI ama o Read Only. É um lugar que ele tem tudo atualizado sem o DBA ficar no pé dele, que ele está destruindo lá o servidor. Não tem que ter carga a cada uma hora. Está tudo ali online. A galera do BI ama o Read Only. Olha que interessante. Está aqui rodando meus loops de select na base Read Only. Show. E como é que ficou o consumo depois que você tirou as bombas da produção, Fabrício? Olha que legal. A CPU estava aqui bombando. Agora está usando muito menos, muito pouco. Está só fazendo insert. Insert, play, delete. Insert, play, delete. As bombas foram migradas para o outro lado. Como é que eu confiro? Vamos tentar rodar essa query lá do outro lado? Olha quem está aqui. Sapecando a CPU agora. O Read Only. Então, o servidor Read Only. Read Only está rodando duas queries e está consumindo a CPU aqui. Não lá. Olha que legal. Curtiram? Você balanceou aí o seu servidor. Você está pagando para isso. É mais caro. Mas você está conseguindo tirar as bombas aí da sua produção. Isso com um clique lá no portal da Azuri. Então, como é que o Managing Tins pode ajudar a sua empresa? O Managing Tins pode ajudar você a levar o seu ambiente, do seu data center, um premise, para o Azuri, sem CVM, para você não ter que reescrever nenhum código e não ter que cuidar de Windows, hackers, hotfics e migrações de SQL. E está lá. Você tem essa possibilidade de levar o seu banco sem mudar código e com todos os benefícios do serviço. Exceto o XPM, the shell e coisas que acessam o sistema operacional se o seu sistema usa. Show? Então, galera. Está aí. Mostrei em 35 minutos o Fórmula AVM, SQLDB, Managing Tins. Depois entrei um pouco mais no Managing Tins. Mostrei o que ele tem, o que ele tem. E essa feature aqui sensacional, que é o Read Only, com um clique lá no Azuri. Se eu tentar fazer um insert na minha réplica, vai funcionar? Deixa eu parar esse cara aqui. Estou aqui na minha réplica agora, vou tentar fazer um insert. Não vai funcionar, porque a base é Read Only. Beleza? Entendido, galera? Dúvidas? Mandem aí no chat. Nada de tão complexo, eu expliquei aqui. Se não sabiam que isso existia, que tinha essa possibilidade de Read Only, fala aí no chat para eu saber se te ensinei alguma coisa nova hoje. Se você já sabia, revisou aqui agora. E eu vou deixar alguns links aqui para vocês. Antes de deixar alguns links, o Rubens vai me dar mais cinco minutos aí, que ele é gente boa, meu amigo. Pá! Eu vou mostrar um negócio legal. Quando você tem um Always On, quando você cria um job, cria um login, esse cara é migrado automaticamente para o secundário, para o Read Only? Sim ou não? Não. Não leva, certo? Você tem que ir lá, levar, criar uma automatização, tal, um trabalho seu, fazer isso. Agora, vamos fazer um teste aqui, ó. Eu estou no meu primário. Eu vou criar um job aqui, ó. New Job. Na verdade, antes de criar o job, deixa eu ir lá no secundário. Esse daqui é o secundário. Vou ver os jobs que existem aqui no secundário. Ó, tem dois jobzinhos aqui, que a Microsoft já espelha. Aí eu fui lá na produção. Será que meu job será migrado? Criar um jobzinho aqui. Quanto tempo os dados são replicados? Vai na hora, instantâneo, Rodrigo. Se você botar uma carga gigante, pode ter o mesmo delay aí que um Always On tem, mas o espelhamento ali do Always On é na hora. Beleza, criei o job aqui na produção. Beleza, Rodrigo? Respondido? Depois eu posso mostrar para você também isso. Ó, criei o job aqui na produção. Será que ele veio parar aqui no secundário? Vamos dar um refresh aqui. Olha que legal. Se até o meu job vem parar aqui na hora, imagina o meu dado. Ou seja, a Microsoft está replicando o seu MSDB. Para montar essa demo aqui, eu tive que dar um grant no... Grant numa tabela, grant de insert, de rodar a Ruiz Active. Eu faço isso no secundário? Não, eu tive que fazer no primário, na master lá. Grant view Survey State. E automaticamente essa permissão foi para lá no secundário. Isso quer dizer o quê? Que por trás do pano, a Microsoft está migrando, está espelhando o seu MSDB, sua master. Para isso chegar em VM no futuro. Soma um mais um aí e vamos orar. Show? Viram que legal? Espelha job. Caramba, espelha job. Então não tem que ficar migrando job manual. Não, vai sozinho. Massa. Fechei aí, 40 minutos cravado. Galera, aí vem o pulo do gato aqui. Eu estou deixando esse link de acesso com esse login e essa senha para você aí da sua casa, de qualquer lugar do mundo. Está liberado todos os IPs do mundo. Os hackers vão tentar invadir, mas não tem nada importante ali. Você vai se conectar com essa instância, com esse login, com essa senha. Vai cair exatamente aqui. Valeu, Fabrício. Esse é o login que eu criei para vocês. Vocês têm acesso somente à base não delete dados do coleguinha. Ó, não preciso nem falar. Eu já deixei criada uma tabela. Teste management instance. Vou até zerar ela aqui agora. Eu não tenho permissão com esse usuário de vocês para zerar a tabela. Mas eu acho que eu dei permissão de delete. Não sei se eu dei permissão de delete. Vamos ver. Não. Então você tem permissão de update. Enfim. Na verdade eu estou na massa, né? Deixa eu pular para a base que vocês vão ter acesso. Não delete dados do coleguinha. Agora sim eu consigo limpar tudo. Eu acho. Está aqui, ó. Não delete dados do coleguinha. Eu estou logado na instância errada, galera. Abri a tela errada. Depois da palestra eu pulei para o outro lado ali. Vocês nem me avisaram. Mas está aqui a mesma coisa. Não delete dados do coleguinha. Truncate table. Zerei a tabela, ó. Vocês têm acesso a inserir dados aqui nessa tabela. Vão ter acesso. Fazer consultas. E vocês vão conseguir ir lá no secundário. Se conectar do jeito que eu mostrei. Ó. Eu estou logado aqui com o usuário Valeu Fabrício. Você tem acesso a ele. E você consegue rodar DMV, ó. Devi o server state para vocês. Então joga no Google. Descobre aí as DMVs que existem no Managing Instance. Vai, vem cá, futuca. É a oportunidade que você tem de testar um produto aí que vale 3 mil para começar. Com o Business Critical 8 mil lá no portal do Azure. Que seus créditos de estudante talvez não conseguiriam. Eu vou deixar isso disponível para vocês até o dia 22. Eu ia deixar até sexta, mas tem um evento top aí todo dia à noite. No final de semana vocês brincam. No dia 22 eu mato esse ambiente aí. Porque senão vai zerar até meus créditos de MVP. Entendido? Legal? Gostaram da ideia? Quem nunca acessou? Acessem. O que eu vou pedir para vocês? Crie, insere dado aqui. Bota seu nome. E se tiver outro nome aqui, não mexe com o dado do coleguinha. Não delete dado do coleguinha. Deixe o coleguinha treinar lá. Não coloque 5 mil loops infinito para travar o servidor. Porque eu não vou dar suporte nisso. Então se travar vai ficar parado lá. Ninguém vai conseguir testar mais por sua culpa. E isso não é legal. Porque eu não tenho como ficar respondendo todo mundo. E logando aqui para matar ninguém. Beleza? Então, está aí. Divirtam-se. Quem nunca testou. Também deixei aqui o Azure como serviço. A basezinha. Para vocês olharem qual a diferença delas. Está aí. Um link. Login e senha. Igualzinho. Mesma coisa. Você vai entrar na sua base. Tem uma tabela criada. Você consegue fazer aí. Update, insert, select. Delete eu não deixei. Na verdade. E é isso aí. Espero que tenham gostado. Da dica. Da novidade. E principalmente isso daqui. Poder meter a mão aí no Managing Tins. Que não é barato. Não é qualquer um. Você vai aí. Até de palestrante SQL Server. E evento. Ninguém nunca parou para criar um ambiente desse. Porque é caro. E come os créditos todinho. Que a gente tem aí para estar fazendo palestras. Show? Clientes que usam isso. Eu tenho cliente que usa Managing Tins. Nos Estados Unidos. No Brasil. Não conheço. Se vocês conhecerem. Me falem. E ajudem aí. A proliferar esse cara aí pelo Brasil. Perguntas. Se não temos perguntas. Rubens. Comi cinco minutos do seu tempo. E a gente pode fechar aí. A palestra. Muito legal. Na verdade. A dica foi muito bacana. Eu vou acessar. Tá, Fabrício? Eu estava rindo aqui do lado. Eu tenho que entrar. Fazer um acesso. Para dizer que eu estava assistindo também. Porque foi muito legal. Na verdade. Foi bastante esclarecedora. A gente conseguiu aí. Entender diferenças de arquitetura. De estrutura. Eu acho que essa pegada de entender sobre migração. Eu acho que é compatível. A gente acompanha um pouquinho aí do trabalho do Fabrício. Como empresa. Como MDP. Como comunidade. E a gente sabe que é de alto nível. Então, assim. Queria agradecer, Fabrício. A presença. Muito legal aí. Está muito bacana. O pessoal já está fazendo comentário no chat ali. Mas, assim. Eu acho que muito bacana mesmo. E, claro. O vídeo vai ficar gravado. Então, para quem quiser assistir depois novamente. O Fabrício colocou ali no momento. Eu ampliei um pouquinho a tela aqui. Os contatos. Tudo certo. Vocês fiquem à vontade aí. Porque a referência aí é de alto nível. Está bom? É. Ô, Rubens. Eu botei aqui no chat agora. O link do GitHub. Que tem exatamente a demo que eu coloquei. O caminho para logar no Managing Instance. Usuários senta. Tudo aqui. Está lá no GitHub. Está bom. O mesmo script que eu mostrei na tela aí. A galera consegue entrar de casa aí. Logar lá e acessar. Beleza? Obrigado aí pela oportunidade. Muito legal. Algo. Espero que possa voltar aí no futuro. Em outras edições. Em outros projetos nesse sentido. E aí. É muito legal mesmo. E aí, voltando. Pessoal. Então, o Fabrício hoje fechou a noite. Então, aí. Foi um grande colega aí. Que trouxe um pouco de conteúdo. E, claro. As trilhas estão assim. No mesmo dia, a gente tem diferentes assuntos. Diferentes entendimentos de tecnologia. Justamente para que vocês possam puxar ali. Um pouco de aproveitamento de tudo. Sempre com foco em tecnologia moderna. Lembrando que sexta-feira vai ter o sorteio. Depois eu vou conversar com o Fabrício. Se ele sorteia um pouco dos créditos dele. De Azure. Descobri que ele tem um bom crédito. Da BNTT. Crédito não. Mas a gente pode ver uns voucher lá. De curso. Lá da nossa plataforma. Aí, inclusive. Bacana. Bom conversar. Eu trago. Se aparecer aqui. É porque. Deu tempo. Deu tudo certo. Tá bom? E links adicionais. Pessoal. Então, os vídeos ficaram disponíveis lá no YouTube. Ok? Sinalizando um pouquinho da estratégia. Foi solicitado pelo pessoal. Estava pedindo. Então, tem pouca gente. Mas entrem lá. Para abrir discussão sobre Azure. Abrir discussão sobre tecnologia. A gente sabe como é que funciona. Então, vê um link legal. Tem uma dúvida de projeto. Alguns links adicionais lá do Azure Academy. O pessoal pergunta bastante também. Então, a gente acaba trazendo. Para mostrar. É um dos apoiadores do projeto. Conheçam lá as trilhas. Não só Azure Academy. Tenho aí o maior prazer em anunciar. O Fabrício tem a plataforma de curso online. Super referenciada. Conheçam. Acessem. Tá bom? Depois. Se os vouchers vão chegarem aqui. Fabrício. A gente comenta lá na descrição do vídeo. Para ficar lá. Uma referência legal. E dicas de imigração. Então, um apoiador bacana. E também. Se você precisar de um suporte nas suas imigrações. Consulte. Amanhã, pessoal. Olha lá. Muda um pouquinho a agenda. A gente vai ter quatro palestras. Não só em português. Aí começam as variações. Então, assim. Ontem e hoje foi aquecimento. A gente montou tudo em português. Mas o que é legal. É que essas lives. Além de serem gravadas. Elas estão ali com as legendas. Então, dá para traduzir. Dá para ativar. Dá para acompanhar numa boa. E dá para ver imagens também. A gente brinca um pouquinho. Então, assim. Sempre vale. O conteúdo sempre é bastante rico nesse sentido. Tá ok? Então, Fabrício. Obrigado mais uma vez pela presença. Não sei se gostaria de mandar um tchau aí. Acho que já. Tudo certo? Show. Não. Valeu. Obrigado. Eu mandei dois links aí para a galera. Dos dois caras que são o cabeça do Managing Team Insights. Que é o Borco Novakovic. E o Giovann. I don't know how to tell this name. São os dois cabeças aí do Managing Team Insights. Que eu tive a oportunidade via MVP Summit. Valeu, Microsoft. Valeu, Glauter. E eu vou estar postando uma foto deles aí. Para a galera aí que tem vários Managing Team Insights. Pelo que eu vi no chat. Nem sabia que tinha esse monte de Managing Team Insights aí pelo Brasil. Para vocês verem esses caras. Como eles são. Loguem no... Vejam os canais dele. Se você tem Managing Team Insights na sua empresa. Você tem que acessar o link desses dois caras. Depois, se você tiver nada para fazer. Você acessa o meu lá. Que tem uns negócios lá também. Valeu, senhoras. Obrigado. Até mais. Obrigado a todos. Vamos finalizando por aqui. E amanhã tem mais. Obrigado, pessoal. E até logo. Ô, Rubens.